Foram as 12 últimas horas mais devastadoras da crônica esportiva do Brasil. Três. Primeiro foi o Apolinho, conhecido como Apolinho. Apolo, jornalista esportivo Washington Rodrigues. Morreu aos 87 anos na noite de ontem. O comentário estava internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Tratamento contra um câncer de fígado. Lamentável. Aí, na madrugada de hoje, Antero Greco não resistiu ao câncer de cérebro e veio a óbito. Aos 69 anos, em 2022, Antero foi diagnosticado com essa doença. Fez um tratamento, voltou a trabalhar, mas teve uma piora em maio desse ano. Entrou na UTI e, infelizmente, não resistiu. Terrível. E aí, na manhã de hoje, morreu o narrador Silvio Luiz. Aos 89 anos, a causa da morte não foi confirmada. Silvio Luiz estava internado na UTI desde o dia 8 de maio, no Hospital Oswaldo Cruz, no centro de São Paulo. Ele estava transmitindo a final do Campeonato Paulista. Fazia um trabalho no streaming, na TV Record. Passou mal durante a transmissão. Ele, o bola e o carioca. E aí, foi levado para o hospital. Terrível, hein? Terrível, três ícones da crônica esportiva do Brasil. Não conheci pessoalmente o Aston Rodrigues e nem o Antero Greco. Conheci pessoalmente o Silvio Luiz. Estive, em algumas vezes, com ele. E, quando fiquei sabendo do passamento do Silvio Luiz, a gente já vem meio que se preparando, né? Porque o caso dele era muito grave. Mas foi como um soco no peito. Como se fosse um parente, um ente querido. Fiquei terrivelmente chateado. Claro que a morte do Pelé foi aquela que mais me abalou. Por tudo o que o Pelé significou para o futebol. E eu sou apaixonado por futebol. Mas eu sou narrador esportivo. E aqui está um dos grandes narradores esportivos do Brasil, Leandro Boles. Nós, narradores, em algum momento das nossas transmissões, nós imitamos o Silvio Luiz. Uma narração descontraída. Uma narração daquelas que empolgam, saindo, inclusive, do futebol. Colocando algo mais. Aquele tempero. Aquela pimenta que pode ser colocada numa transmissão. E ele, Silvio Luiz, é que o melhor fazia o que mais bem. Fazia essas colocações com seus bordões e com as suas tiradas. Que Deus o tenha, que receba na sua infinita misericórdia. E que dê, acima de tudo, força para as famílias dos três. E que possam suportar esse momento de dor absolutamente lancinante. Lá em paz, Silvio Luiz. Que Deus o receba. É, são três referências, né, Batista? O Apolinho, eu fui companheiro de trabalho quando ele era comentarista da Rádio Globo Rio. Quando jogavam cariocas e paulistas, a gente, antes das partidas, conversava. Eu não era amigo de nenhum dos três. Mas o Apolinho sempre ensinando muito, sempre muito humilde, muito parceiro, companheiro. Referência também no comentário. Ele foi até presidente do... desculpe. Foi até... Treinador. Foi treinador do Flamengo. Um carioca da gema e um flamenguista de quatro costados. O Silvio Luiz, você resumiu exatamente aquilo que eu penso. E o Antero Greco, comentarista esportivo, foi editor do Estadão. Então, esse eu aprendi bastante. Bastante de verdade. Quando eu imaginei que eu ia migrar e a oportunidade que me deu foi você, eu trocava mensagens com ele. E ele, de vez em quando, quando podia, de uma maneira muito humilde, né, ele era um cara sensacional, me respondia algumas perguntas exatamente sobre a profissão. E eu aprendi um pouco com ele. E eu admirava demais o trabalho do Antero. Que Deus possa receber os três em bom lugar. Mas três referências. Apolinho, Silvio Luiz e Antero Greco. Três ícones, né, do jornalismo esportivo do Brasil. O Apolinho, mais na questão do Rio de Janeiro. Imaginar, por exemplo, que um jornalista que faz sucesso foi técnico do time de maior torcida do Brasil, do Flamengo. Ficou lá. Foi treinador à beira do campo. Antero Greco com a sua clássica, né, o seu jornalismo clássico de muito pensamento, de muita reflexão, fazendo parte por dentro da bancada com o Paulo Soares, o amigão, na ESPN. E o Silvio Luiz, então, com seus bordões que marcaram, até hoje, marcam gerações. Que Deus o tenha, os três, e que a gente só lamenta, né, os nossos sentimentos, repito, a esses três ícones do jornalismo esportivo brasileiro. E aí E aí